Cara, o Fallen pediu pra desbanir o V2. Eu tô pedindo pro Fallen trazer um título internacional com a Fúria. Quando isso acontecer, a gente resolve e se vê como faz, né? Não tô nem pedindo um major, tô pedindo um grande título internacional. Pedir, todo mundo pode pedir. Acontecer é outra coisa, não é isso? Ah, Renan, complexe, velho. Você fez amor com a parmegiana? Não! Você fez amor com o galeto com creme de milho? Não. Eu vou te investigar, rapaz. Ah, pode investigar, cara. Gal? Oi? O Elijão Careca é tão fofo. Quando o L fica envergonhado ou muito feliz, L fica todo vermelho. Igual a ponta da minha chapeleta. Não, cara. Fala, Gal. Vendo você falar de mousepai, me senti um tonto comprando o seu mousepai segunda-feira. Nem você usa. F escamado. Cara, eu uso também, cara. Eu uso também. Mousepad é um negócio que você tem. Porque se você tiver condição, é da hora ter vários, velho. É da hora ter vários. Ó. Pra não falar, ó. Fake Mary, né? Olha aí, ó. Fake Mary. Também uso ele, velho. Cara, tá zerado. Ó. Ó. Agora vocês vão ser refutados, velho. Ó. Ó. Tamo junto, ó. Ó. Tá falido. Vocês conseguem ver o quanto? Ó. Ó. Zerado. Zerado. Ó. Quatro meses nessa zona. Tamo junto. Não. Agora é porco, né? Pronto. Ó lá. De pilantra, eu virei porco. Dá pra ter Michel e BT? Salve, gal. Dá pra ter Michel e velho vamp? Dá pra ter BT e velho vamp? Hoje a sexta é dia de pegar dinheiro com a giota pra apostar na Complexity. Olha aí. Não, cara. Vai guardar esse um minuto. Gal, gal, gal. Você, Alê, já assistiu Barbie? Minha esposa tá me enchendo o saco pra assistir. Será que eu devo ir? Mano, eu não sei, velho. Não sei nem se eu vou assistir, velho. Ah, eu não sou muito fã. Mas a Letty também não é muito fã, não, velho. A Letty... Cara, a Letty, ela é diferenciada, velho. Ela só gosta de Counter Strike. Você dá qualquer outro jogo. Ela nunca instalou um jogo que não seja Counter Strike no PC dela. Acho que já instalou alguns, mas nada muito ali, né? Os jogos meio casuais. Cara, a Letty, ela gosta só de filme de guerra, terror, suspense, morte. Salve, gal. Salve. Bom dia. Tudo bem. Bom... Já te falaram que você parece um número 8. Ah, hein? Beijo. Que número 8, cara? Eu vou falar o que você parece. Existe uma teoria que é 100% certa, tá ligado, velho? Existe uma teoria que ela é 100% certa, que é a teoria da vaca, não é isso? Que é do tipo assim... Todo mundo olha uma grande espécie animal, como, por exemplo, uma vaca. Uma vaca grande, tá ligado? E aí eu pergunto no chat, quantos quilos tem essa vaca? Mano, vai ter um animal que vai falar, ah, tem dois quilos, kkkkkk, e vai ter um animal que vai falar, nossa, tem dois mil quilos, kkkkkk. Um estudo científico mostra que num grupo muito grande de indivíduos dando nota ou achando algo sobre uma coisa, você tem uma grande probabilidade dessa média de todas as opiniões serem precisas, tá ligado, velho? Essas médias são precisas, isso é ciência, velho, isso é ciência. Vai ter um cara que odiou o filme, velho, e ele falou, pô, esse filme nem é tão ruim, mas eu vou dar um, porque eu odiei esse filme. E vai ter o cara que, pô, esse filme nem é tão bom, mas eu vou dar dez. E na média, velho, as médias, eu acredito que as médias são piéis, tá ligado, velho? Tamo junto, o link está no chat, o link está no chat, eu vou dar alguns minutinhos pra vocês escrevam, só escrevam um número, tá ligado, velho? Só escrevam um número. Quanto que eu estou pesando agora, velho? Vamos ver, vamos fazer o teste, velho, vamos ver se vai se aproximar do correto ou não vai se aproximar do correto, velho. Link está no chat para os senhores, ó, link no chat, você pode aí, né? Não, não é, não escreve, ó, já tivemos mais de mil respostas, velho. Já, pra mim, já tá mais do que suficiente aí pra gente fazer o teste, velho. Ah, é mil e duzentas respostas, velho. O cara escreve, tá ligado? Uma tonelada. Teve um cara que escreveu e-mail, velho. É duro, velho. O cara escreve seiscentas toneladas. Cento e cinquenta arrobas. Três corsas. Gabriel, Oliveira, tamo junto. Eu só filtrei uns caras que escreveram, né? Em vez de botar número. E eu tirei um cara, um cara apenas, que botou que eu peso oitenta e três mil quilos, tá ligado, velho? Pra, porque não seria correto eu deixar um absurdo desse, saca? O cara, tipo, totalmente fora de qualquer padrão, velho. Vou falar, velho. É impressionante, velho. É impressionante, velho. Tá aqui, senhoras e senhores, ó. Aqui estão as respostas, né? Essas linhas que estão apagadas é de gente que escreveu. Então, ó. Começa na linha dois. E tudo isso daqui é resposta, né? Tem cara que botou oitenta e nove. Tem cara que botou cento e trinta e três. Ó. Todos esses números aqui, né? Até da linha da esquerda ali, né? Até o número mil. Então, ó. Vou pegar o mil. Vou subir. E vamos até aqui. A soma deu... Isso da... A soma deu gigante. Porém, a média... A média... Eu vou tirar minha câmera aqui rapidinho. A média tá aqui. Cento e trinta e um quilos, quinhentos e oitenta e quatro gramas. Esta é a média, velho. Cara, ontem eu mandei mensagem, né? Pro endocrinologista, pra nutricionista e tudo mais. Ontem eu estava pesando cento e trinta quilos e quinhentas gramas, velho. Eu mandei pra eles, pô, chegamos nos cento e trinta quilos, tal. Por um quilo, velho. A média deu um quilo de diferença, tá ligado, velho? Não é god isso, velho? Não é god, velho? Cara, mil pessoas respondendo sobre o que acham, sobre algo. As pessoas chegam muito próximo, velho. Não é fake, velho. Não é fake. A gente acabou de mostrar. É ciência, velho. É ciência. Tu há sete meses aqui e não sei mandar mensagem. Ué. Ué. Existe uma leiguice, velho. Salve, Galgal. Qual sua história com o V2? Ponto de interrogação. Tô com fome. Quero leite. Eu assumo uma pipoca, me sacode. Cara, tá banido. Tá banido. Justamente. Nessa live não tem desban. E é isso. Pronto, acabou, cara. Consegui foto e autografo com o Otaku num evento aqui em Teresina Pi. Um cara mega humilde, atendeu a todos. Tamo junto, viu? Vai ter que fazer que nem outro. Vai ter que renascer, criar outra conta, criar outro nick. Mas pegando outra por fora pra preparar o terreno? Não, cara. Alexandre Borba, o que você anda fazendo sem uma mula olhando? Como você conseguiu esse shape? Quem você pensa que é? Você faz amor com açúcar, ama a glicose, não é mesmo? A.K.A. Já tem o seu veredito, Fetner. Então, né?